essa aqui são umas mudas da pitala amarela golden fazendo para um cliente não tem muita dela mas alguma coisa tem é a terceira vez que esse cliente está retornando para o rio grande do sul 1500 quilômetros de distância e tem que favorecer um pouco enfim não estava com muita vontade de cortar que eu quero colher frutas mas mudas alguma coisa eu ainda tenho da golden só passar no local aí nos vídeos tem os telefones e assim que vocês vão ficar sabendo eu como que funciona e assim que eu trabalho beleza pessoal tudo de bom que maravilha de mudar chega cilindro então o vegetal da da golden e a fruta é lindíssima lindíssima lindíssima